Jornal Nacional, oferecimento Delícia Cremosa, que faz da sua vida uma delícia. Mikhail Gorbachev renuncia e diz que abandona o poder por não admitir a divisão do país. 74 anos depois, a bandeira vermelha desce o mastro no Kremlin. A União Soviética não existe mais. Nossos repórteres contam ao vivo de Moscou como foi a reação dos soviéticos no dia em que o país mudou. Na Europa e nos Estados Unidos, nossos correspondentes mostram a reação do mundo à saída de Gorbachev. O presidente da Rússia, Boris Yeltsin, é a nova face do poder e assume o comando do botão do arsenal nuclear. Dois homens levam 70 milhões de um carro forte no Rio quando chegava para abastecer o caixa eletrônico. Manchas de óleo poluem mais de 300 quilômetros de praias no litoral gaúcho. As imagens do Natal e a mensagem do Papa João Paulo II. Feliz Natal para todos. Que a luz de Cristo, o Salvador, ilumine vossos corações de paz e de esperança. O Jornal Nacional está começando. O mundo inteiro assiste a um dos momentos mais importantes da história. A renúncia de Mikhail Gorbachev. É o fim definitivo da União Soviética. Vamos falar ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Essa noite é a bandeira russa que tremula no Kremlin. E agora é Boris Yeltsin que detém o poder de decisão sobre um arsenal nuclear que pode destruir o mundo centenas de vezes. Mikhail Gorbachev se despediu do poder com um discurso rápido. Ele agradeceu aos que o apoiaram. Ele reconheceu erros. Pedro Bial, de Moscou. A cobertura completa da renúncia de Gorbachev e a repercussão em todo o mundo você vai ver ainda nesta edição. Dois homens roubam 70 milhões de cruzeiros de um carro forte na Baixada Fluminense, no Rio. Um dos vigilantes levou um tiro no pescoço. Os ladrões roubaram também as chaves dos caixas eletrônicos da cidade. O assalto ao carro forte foi no estacionamento desta agência bancária no centro de São João de Militi, dia 7 e meia da manhã e a menos de 50 metros desta patrulha da polícia militar. Os PMs não viram nem ouviram nada. Em menos de 5 minutos, os assaltantes levaram 70 milhões de cruzeiros que iriam abastecer os caixas eletrônicos da cidade durante o feriado de Natal. Dois assaltantes encapuzados e armados com metralhadoras e pistolas 9mm já estavam esperando o carro forte dentro do estacionamento do banco. Eles estavam escondidos atrás daquele muro ali. Quando os vigilantes desceram para descarregar o dinheiro, foram rendidos. O motorista reagiu e foi ferido com um tiro no pescoço. Os quatro funcionários da transportadora foram trancados dentro do carro forte. Além do dinheiro, os assaltantes levaram as armas dos vigilantes e todas as chaves dos caixas eletrônicos da cidade. O motorista do carro forte, João Costa Nonelati, está internado em estado grave no Hospital da Baixada Fluminense. O silicone começa a ser substituído pela mamona, encontrada em quase todo o país. E o Brasil pode se transformar num dos maiores produtores de próteses do mundo. Esse fruto que ninguém come vira arma de guerra nas mãos das crianças e pode também se transformar em lubrificante de automóvel. Mas, no laboratório da Universidade de São Paulo, esse cientista está fazendo a importância do óleo de mamona crescer como nunca. Depois de dez anos de pesquisas, o óleo já está sendo usado para fabricar revestimentos de cabos telefônicos e isolantes de geladeira. Lente de óculos flexível, pneu macio, engrenagem super resistente. Olha só. Tudo isso foi feito com óleo de mamona, que pode provocar uma verdadeira revolução na medicina. É que o óleo de mamona já começa a substituir o silicone na produção de próteses para o corpo humano, como essas aqui, ó, que são de mamas. Os primeiros testes foram feitos por esse médico de Jaú, no Oeste Paulista. 27 pessoas com câncer na próstata colocaram implantes de testículos feitos com óleo de mamona. E o resultado não poderia ser melhor. Em dois anos, não houve nenhum caso de rejeição. Em todas aquelas áreas nas quais o silicone foi aproveitado, nós temos oportunidade de, no mínimo, nos compararmos a ele, a um custo de 10%, tendo absoluta autonomia tecnológica. O grande segredo das próteses está nessa mistura. O óleo de mamona ganha a consistência e a forma que o cientista quiser. É possível que o óleo de mamona possa ser usado para fazer próteses de qualquer parte do corpo humano? Em princípio, sim. Desde que se façam os testes biológicos para que se tenha uma resposta médica disso. Até mesmo ossos? Até, provavelmente, ossos. Veja daqui a pouco. Uma grande mancha de óleo atinge mais de 300 quilômetros de praias no sul. E o programa de Natal de Roberto Carlos. Mistério no litoral gaúcho. Manchas de óleo estão poluindo mais de 300 quilômetros de praias e ninguém sabe de onde elas vêm. As manchas de óleo estão espalhadas por quase todo o litoral gaúcho. Este petróleo apareceu há 10 dias. Extensos trechos de praia estão cobertos por uma substância semelhante à piche. O primeiro a denunciar a poluição foi um pesquisador da Universidade Federal de Rio Grande. Este geólogo identificou uma grande quantidade de petróleo sólido do Chuí ao sul do estado até Tramandaí, que fica bem ao norte. Uma extensão de quase 360 quilômetros de costa. A pesca na região foi muito prejudicada. Os cardumes desapareceram e começam a surgir na praia muitos peixes mortos. Ainda não se sabe de onde veio o óleo. Uma das possibilidades seria o vazamento durante a operação de descarga de algum navio no terminal da Petrobras da praia de Tramandaí. Os petroleiros liberam o óleo através de uma tubulação submarina. O petróleo abastece o terminal Almirante Soares Dutra. A direção do terminal negou qualquer acidente envolvendo estas operações. O Centro de Pesquisa da Petrobras informou que o óleo que apareceu no litoral sul é resultado de um vazamento que aconteceu longe das praias gaúchas. As manchas de óleo também foram encontradas em praias de Santa Catarina e do Paraná. Enchentes no estado americano do Texas matam 15 pessoas, deixam 18 mil desabrigados e prejuízos que chegam a 4 bilhões de cruzeiros. A chuva começou na quinta-feira passada causando a pior enchente dos últimos 13 anos. Motoristas tiveram que ser socorridos. Riachos se transformaram em rios caudalosos subindo 6 metros acima do nível normal. Esta menina foi salva agarrada ao parabrisa de um carro. Outros subiram em árvores e tiveram que ser resgatados por helicópteros. Aos 46 anos morre o homem mais gordo do mundo. Ele chegou a pesar 630 quilos. Walter Hudson morava em Long Island, nos Estados Unidos, e ficou conhecido há 4 anos. Foi quando bombeiros tiveram que resgatá-lo porque ele ficou preso no corredor de casa. Hoje operários tiveram que levar seu corpo com empilhadeira. O dia de Natal é também o dia do aniversário do homem mais velho do mundo. Ele está fazendo 125 anos. O americano Jackson Pollack comemorou a data com os amigos no estado da Georgia. Ele não tem problemas de saúde, não toma remédios e não apresenta sinais de senilidade. Os amigos acham que a causa da longevidade de Pollack é uma vida sem estresse. Amanhã o calor do verão vai tomar conta do país. Só no Rio Grande do Sul, onde está entrando uma frente fria, a temperatura cai um pouco e o dia fica chuvoso. Os outros estados vão ter muito sol com pancadas de chuva em algumas cidades. Uma tarde de muita emoção no Rio. A primeira parte do programa de Roberto Carlos, Viva a Luz, foi dedicada às crianças e aos idosos. O programa reuniu artistas, atletas e jornalistas. Horas antes do programa ir ao ar, o Teatro Fênix parecia um formigueiro. Os técnicos faziam uma série de testes. O pessoal da limpeza deixava o palco em ordem. A produção do especial Viva a Luz envolveu quase um mês de trabalho e 800 pessoas. Entre técnicos, artistas, jornalistas e os convidados. Atores, cantores e muitos atletas. O rei Roberto Carlos esperou nervoso a abertura do programa, mas entrou firme em tema para passar toda a tarde dedicado ao tema que ele mesmo escolheu para este Natal. As crianças e os idosos. Os convidados do rei se engajaram na campanha. A convidada especial foi a atriz Henriqueta Brieba, de 90 anos. Henriqueta realizou um velho sonho. Tive o prazer de, antes de fechar os olhos, poder abraçar essa criatura que eu adoro. Acho ele uma beleza de homem. No final, atores, cantores e atletas se reuniram no palco. Roberto Carlos agradeceu emocionado. Eu posso dizer que agradeço a Deus por tudo isso que ele tem me dado. É uma oportunidade como essa de fazer um programa como esse. Obrigado. E obrigado a vocês por tudo. Deus abençoe a todos. A segunda parte do programa Roberto Carlos especial Viva a Luz vai ao ar esta noite, logo depois da novela O Dono do Mundo. Você vai ver a seguir a renúncia do presidente Gorbachev, o homem que mudou a vida e o comportamento na União Soviética. E os soviéticos choram no consulado em Nova Iorque. Mikhail Gorbachev deixa seis anos de poder com um discurso de doze minutos. Gorbachev disse a 280 milhões de soviéticos que renunciava porque não podia admitir a divisão do país. Muito sério, Gorbachev fez uma análise dos anos que passou no poder. Recordou o sucesso da perestroika, que levou a liberdade para o povo soviético. Mas disse que os soviéticos ainda não sabiam como usar essa liberdade. Gorbachev falou ainda do final das tensões da Guerra Fria e acusou as forças reacionárias de impedir que muito mais fosse feito pela União Soviética. Gorbachev defendeu a preservação da União e disse que as consequências da nova comunidade de estados independentes eram difíceis de avaliar, mas que todos teriam que conviver com elas. Ele prometeu apoio à comunidade. No final do discurso, Mikhail Gorbachev disse estar preocupado em deixar o cargo, mas que acreditava na democracia. E agradeceu a todos os soviéticos. Meia hora depois do discurso, a bandeira vermelha com a foice e o martelo era retirada do Kremlin. Em silêncio, sem hinos e sem discursos, saiu de cena o maior símbolo de 74 anos de história da União Soviética. No lugar, subiu a bandeira vermelha, branca e azul da Rússia. O criador das reformas que mudaram a União Soviética acaba atropelado por elas. Mikhail Gorbachev, o oitavo e último presidente do Império Comunista, entra para a história como homem que ajudou a acabar com a Guerra Fria e mudou a face do mundo. Nietzsche! Não! Até 85, essa era a palavra russa mais conhecida no Ocidente. Foi Mikhail Gorbachev que introduziu os termos perestroika e glasnost no vocabulário russo e mudou a linguagem das superpotências. Esse cara sorri, observou Ronald Reagan em um dos primeiros encontros com o líder do que chamava o Império do Mal. A União Soviética perdeu a carranca com Gorbachev. Ele liquidou com um só golpe mais de 40 anos de estalinismo. Deu liberdade de expressão para os russos pela primeira vez na história. Sucesso da glasnost, abertura. Fracasso da perestroika, reconstrução. A única coisa que cresceu na economia comandada por Gorbachev foram as filas. É o primeiro e o último líder da União Soviética a sair aqui do Kremlin vivo e em liberdade. Se julgarmos Mikhail Gorbachev pelos resultados, ele é um perdedor. Se propôs a reformar o comunismo e a União Soviética e acabou junto com os dois. Se foi devorado pelas reformas domésticas que desencadeou, Mikhail Gorbachev entrará na história como o estadista que transformou o mapa mundial. Gorbachev retirou as tropas soviéticas do Afeganistão e não colocou obstáculos às revoluções que varreram os governos comunistas do leste europeu. No aniversário da Alemanha Oriental, em 89, Mikhail Gorbachev foi a Berlim e advertiu Erich Honecker. Os que se atrasam são castigados pela própria história. Gorbachev deve ter se esquecido da frase, pois tentando compor com a linha dura foi atropelado pelo processo que iniciou. Esse ano foi salvo de um golpe de estado pela cria tornada rival. O mesmo Boris Yeltsin, que resgatou Gorbachev em agosto, acabou com ele em dezembro. Gorbachev, que mudou o mundo, não se transformou a tempo de sobreviver politicamente. Sai do Kremlin para entrar na história. Boris Yeltsin tem pressa. Já comunicou a ONU que vai mandar um embaixador para ocupar o lugar que era da União Soviética no Conselho de Segurança. O prédio da missão soviética na ONU, em Nova Iorque, parece funcionar de acordo com os novos tempos. Mas nem tudo. A guarita e o carro da polícia ainda aguardam o número 136 da rua 67. Cinco câmeras ainda espionam os visitantes e os transeuntes. Só que as câmeras, como quase tudo em Nova Iorque, são japonesas. Do outro lado da rua, a placa da sinagoga continua lembrando a perseguição aos judeus da União Soviética. E no portão ainda está lá, colada, a placa da União Soviética. Mas hoje há hospitalidade. O conselheiro da missão, o diplomata Alexander Denisov, vem me receber e mostra imediatamente no hall de entrada as novas bandeiras. A da Rússia, a da Ucrânia e a da Bielorrússia. Pergunto pela bandeira vermelha com foice e martelo, e ele diz que está guardada para ser entregue a um museu. Peço para ver, ele desconversa. O pessoal aqui da missão passou o dia de plantão para assistir ao último discurso do presidente Mikhail Gorbachev. E muita gente chorou quando viu a imagem da bandeira vermelha deixando o mastro que fica no alto do Kremlin. Como Gorbachev, muita gente aqui acha que essa comunidade de estados independentes vai ter o mesmo destino da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, não vai dar certo. A China responsabiliza Gorbachev pelo fim da União Soviética, enquanto a Inglaterra reconhece que o ex-presidente fez bom trabalho. Foi no interior da Inglaterra que o primeiro-ministro britânico passou a festa de Natal. John Major comentou a saída do ex-presidente soviético. Gorbachev mudou o curso da história e prestou uma ajuda notável na construção de um mundo mais seguro. A ex-primeira-ministra, Margaret Thatcher, declarou Agora, poderemos até trabalhar juntos. Margaret Thatcher foi a primeira a reconhecer que o mundo ocidental poderia fazer negócios com Gorbachev. A rainha da Grã-Bretanha, que reina mas não governa na mensagem de Natal, falou sobre o fim da União Soviética, o fim da autocracia, conforme definição da rainha. Apesar de todos os elogios a Gorbachev, a China lançou hoje um dos mais fortes ataques contra o ex-presidente. A China responsabilizou Gorbachev pelo colapso da União Soviética. Glasnost, perestroika no vocabulário dos líderes chineses, que ainda acreditam no comunismo, são palavras que significam o caos econômico e político. A China declarou que vai estabelecer relações diplomáticas com as novas repúblicas, que substituem a antiga União Soviética, mas não definiu a data. Em instantes, nossos repórteres dão outras informações sobre a renúncia de Gorbachev. Vamos falar ao vivo de Moscou, Nova Iorque e Londres. Como os soviéticos reagiram à renúncia de Gorbachev? E o que significa o poder nas mãos de Boris Yeltsin? Voltamos a Moscou ao vivo com o repórter Pedro Bial. Aqui em Moscou, se alguém chorou, chorou escondido. Se alguém comemorou, foi em silêncio. A renúncia de Gorbachev foi recebida com indiferença nas ruas dessa cidade. Uma cidade feita de desesperança. Mikhail Gorbachev disse numa entrevista hoje que só espera o reconhecimento do povo russo no futuro, pois sabe que todos estão muito ocupados agora em tentar sobreviver. Esse é um país nervoso, próximo a uma convulsão social, segundo muitos observadores. Boris Yeltsin ainda tem crédito popular, mas pode enfrentar revolta já no começo de 92. Dia 2 de janeiro, vão ser liberados os preços aqui na ex-União Soviética. Ninguém sabe o que pode acontecer. Algumas humilhações que Boris Yeltsin submeteu a Gorbachev e outras manobras pouco democráticas sujaram a imagem de Yeltsin. E muitos o olham com desconfiança, como se ele fosse um candidato a Kizar. E Yeltsin, através de telefonemas, vem tentando conquistar a confiança de um aliado-chave, amigo de Gorbachev, o presidente americano George Bush. Os Estados Unidos, que agora perderam a referência da oposição soviética, veem com atenção e temor o futuro da comunidade de Estados independentes. Mas para ter mais detalhes da reação americana à renúncia de Gorbachev e ao fim da União Soviética, vamos de Moscou a Nova Iorque, da onde fala Paulo Henrique Amorim. Bial, Mikhail Gorbachev telefonou hoje para George Bush antes do discurso de renúncia. Por causa disso, Bush deixou a casa de campo e foi para a Casa Branca reescrever a mensagem natal que vai ao ar ainda hoje à noite. Bush vai dizer que considera o fim da União Soviética uma grande vitória política dos Estados Unidos. Ele vai dizer também como vai se relacionar com Boris Yeltsin. Agora, o que ele não vai dizer, mas todo mundo aqui sabe o que ele pensa, é que ele não confia em Yeltsin, ele acha que essa comunidade de Estados independentes vai durar pouco e ele não tem a mínima certeza de que Yeltsin vai controlar mesmo o arsenal nuclear que pertencia à União Soviética. Jorge Bush já está com muitas saudades de Mikhail Gorbachev. Agora, Valéria Sfer, de Londres. A comunidade europeia já reconheceu a Rússia como herdeira e legítima representante da antiga União Soviética. O anúncio foi feito na mesma hora em que Gorbachev renunciava ao cargo de presidente da União Soviética. O texto da comunidade europeia diz que, a partir de hoje, a Rússia passa a exercer todos os direitos e obrigações internacionais da ex-União Soviética. Em outras palavras, a comunidade europeia reconhece, por exemplo, que a Rússia é a república que substitui a União Soviética como membro permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Agora há pouco, o presidente da França, François Mitterrand, elogiou Gorbachev por ter se empenhado para acabar com a Guerra Fria. E o chanceler Helmut Kohl agradeceu Gorbachev por ter aberto o caminho para a unificação da Alemanha. Valéria Sfer, de Londres. Todo o poder que antes estava nas mãos de Gorbachev está agora com o presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Ele é o herdeiro do que representou a União Soviética para o mundo e também o novo dono do arsenal nuclear do país. Boris Nikolaevich Yeltsin começou a carreira política no Partido Comunista aos 30 anos. Em 81, já fazia parte do Comitê Central do Partido Comunista. Quatro anos depois, ele era convidado por Gorbachev para chefiar o partido em Moscou. Agressivo, Yeltsin exigia rapidez nas reformas. A consagração do político veio em junho deste ano como o primeiro presidente eleito pelo voto direto na história da Rússia. 46 milhões de votos garantiram a Yeltsin cinco anos de mandato na maior e mais rica república soviética. Mas o mundo tomou conhecimento da coragem de Boris Yeltsin durante o golpe de agosto. Enquanto Gorbachev estava sob a mira de fuzis na Crimeia, Yeltsin subia nos tanques e conclamava os soviéticos a resistir ao golpe. Boris Yeltsin se transformava em herói nacional e passava a ser o homem forte do país. Com a criação da Comunidade de Estados Independentes, no início de dezembro, Yeltsin fez o que o golpe de agosto não tinha conseguido, esvaziar o poder do presidente soviético. Hoje, esse político de 60 anos é o novo líder da comunidade que surgiu da segunda maior potência do mundo. A seguir, o Papa pede o fim da guerra na Iugoslávia e maior solidariedade entre os povos. E a alegria das crianças com os brinquedos do Natal. Os presentes de Papai Noel saíram hoje pelas ruas e parques das cidades. Se por trás deles estava uma criança ou um adulto, não importa. O dia era mesmo para todo mundo mostrar o que ganhou no Natal. Em São Paulo, o dia de Natal amanheceu com sol e o paulistano entusiasmado para passear na cidade. Hoje não foi preciso andar muito pelos parques de São Paulo para descobrir qual o espírito desse dia 25. Quem recebeu ontem a visita do Papai Noel, hoje não perdeu tempo e aproveitou ao máximo para curtir cada um dos presentes. Mas quem acha que isso é coisa só de criança, se enganou, porque muito adulto saiu de casa exibindo o presente que ganhou ontem do Papai Noel. Ah, esse shot, por exemplo, né? Ganhou ontem? Ganhei. O relógio também? O Papai Noel em casa foi bom esse ano. Mas quem aproveita mesmo são as crianças. Não dá para resistir a uma bicicleta nova, nem a um par de patins, mesmo quando é difícil se equilibrar. A bola novinha e o carrinho de controle remoto não param um minuto. A menina só larga a boneca quando a mãe está brincando. Você não está um pouco crescida para brincar com a boneca? Não. Eu acho bonitinha. Quem gostou mais da boneca, você ou sua mãe? Não sei. Muito pai se empolga também. Eu estou gostando, ele não gostou muito não. Ele não gostou? Não. Eu preferi a bicicleta velha mesmo. Não era bem isso que você queria? Queria o quê? Eu queria um bobo. Tem criança que estranha o brinquedo. Essa bolinha é difícil de acertar. O jeito é pedir ajuda para os pais, que esbanjam paciência só para curtir o dia com os filhos. Hoje eu vou ficar com torcicola, viu? E dou na coluna de tanto ficar empurrando a criança, viu? Uma ceia diferente fez a festa hoje no Zoológico de Curitiba. No dia de Natal, os animais ganharam comida especial, com direito até a Papai Noel. Nessa cozinha foi preparado o banquete gigante de Natal. 150 quilos de carne, verduras, frutas e legumes em grande quantidade. 200 quilos de milho e ração. De sobremesa, ovos de ema. Quase meia tonelada de alimentos. Com uma ceia desse tamanho, Papai Noel não poderia faltar. Ele é um dos tratadores do Zoológico de Curitiba, que hoje resolveu trabalhar vestido diferente. Para servir a comida dessa vez, Noel teve que dispensar o trenó e pegar um trator. Os bichos que ficam soltos no Zoológico foram os primeiros a ganhar Feliz Natal. Os mais famintos eram os tamanduás. Ganharam vitamina de leite com frutas. Depois, a vez dos maiores. Papai Girafa gostou tanto da brincadeira que veio buscar comida na boca. Papai Noel teve que pegar um barco para ir até a ilha dos Coatis e dos Macacos. Uma festa. Papai Noel também brincou com os mais selvagens. Uma prova de que o bom velhinho não esquece de ninguém. Nessa época, em outros lugares, as renas do Papai Noel sempre têm muito trabalho. Mas aqui elas só descansam e comem. E comem muito. Principalmente abóbora, banana e ração. E com esse tratamento especial, a família até aumentou esse ano. Os filhotes ajudam a somar as espécies do Zoológico de Curitiba. Considerado pelo Ibama, cativeiro ideal para animais em extinção. O Papa diz que o Natal é hora de paz. E pede o fim da guerra, da fome e do egoísmo. Na missa do galo que rezou à meia-noite, hora do Vaticano, o Papa lembrou aos católicos o que é o Natal. Tempo de solidariedade que nasceu com o menino Jesus. A missa encheu a Basílica de São Pedro. Hoje, ao meio-dia, a Praça do Vaticano também ficou cheia de fiéis para a mensagem de Natal. A urbe et orbe, que quer dizer de Roma para o mundo. Da janela da Basílica, o Papa comentou que os povos estão tentando se entender. Citou o exemplo das conversas de paz entre árabes e israelenses na Terra Santa. E também disse que o fim do comunismo vai fortalecer as raízes cristãs na Europa. Mas falou que ainda tem muita gente passando fome enquanto outros acumulam riquezas. Pediu o fim da guerra da Iugoslávia e mais proteção para as crianças, velhos e doentes. Falando em 54 idiomas, o Papa polonês desejou Feliz Natal a todos os povos. E também para os brasileiros. Feliz Natal para todos. E que a luz de Cristo, o Salvador, ilumine vossos corações de paz e de esperança. O presidente Fernando Collor vai mandar uma mensagem de apoio a Gorbachev em nome do governo e de todos os brasileiros. O ministro das Relações Exteriores, Francisco Rezeck, disse que a embaixada brasileira vai ser mantida na Rússia e que no ano que vem o Brasil deve abrir novas representações na Ucrânia e na Armênia. Outras informações sobre a renúncia de Gorbachev, logo mais no Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite. EPTV Campinas. Amanhã, 20 para 1 da tarde, Jornal Regional, primeira edição. Jornal Nacional. Oferecimento Delícia Cremosa, que faz da sua vida uma delícia.